O aplicativo que permite que beneficiários do Bolsa Família tenham informações sobre o programa já foi baixado quase meio milhão de vezes até o final de 2015. A ferramenta permite a consulta sobre valores, datas de pagamento e locais para saque do benefício. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 80% das questões que levam os beneficiários a recorrer mensalmente ao atendimento telefônico do banco podem ser solucionadas também pelo aplicativo que pode ser usado em celulares e tablets. De Brasília, Leandro Alarcon.